No dia dos namorados, há sempre uma chance para o amor. Nossa! Feliz dia dos namorados. Ou para o desastre. Ele é casado! Goste ou não, esse dia tem todo ano. Por que eu odeio a pirulito em forma de coração? Porque isso me faz lembrar o dia dos namorados e eu me separei há pouco tempo. Relacionamento é assim mesmo, cheio de idas e vindas do amor. Ai meu Deus, eu amo muito ele. Amanhã. Eu só quero saber se eu sou de fato a única pessoa desse planeta que está completamente, 100% sozinha no dia dos namorados. Eu fiz uma pergunta. Nossa sessão da tarde.